Fala aí galera, entro bom, aqui quem você fala é Gabriel Fulino e vamos para mais um vídeo nesse excelentíssimo canal. E no vídeo de hoje, lembrando que eu vou estar gravando vários vídeos e não necessariamente vai ser postado no dia que foi gravado, ok? E assim a gente gera bastante conteúdo aí para bastantes dias, ok? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar explicando duas coisinhas para vocês, uma delas primeiro de tudo é a primeira DG do jogo, que é Estranho Sonho na Terra, é um nome bem diferente, tá? Eu já fiz aqui quase todas, tá? Eu estou aqui na última e depois a gente vai estar tentando fazer aí o set, lembrando que no decorrer até você chegar ao level 20, você já ganha, você transformando três espadinhas, três fragmentos de espada, você troca por uma caixinha e quando você abre essa caixinha, você já ganha o arco e a armadura, ok? A gente tem que ficar com esse traje aqui maravilhosamente lindo, que a gente começa aqui. Assim, quando eu digo traje, eu digo o desenho da roupa, tá? Para não confundir. Vamos lá, acabamos aqui de matar. Nós juntamos aqui 30 e alguma coisa. Pronto. Feito isso, vamos em síntese. Vamos aqui botar o primeiro aqui, a armadura do sonho. E depois nós vamos colocar caçador, ok? Caçador aqui é de guarda, nós já temos a arma e o peitoral. Vamos lá fazer o capacete. Falhou. Vou tentar a luva aqui. Eu gosto de fazer assim. A luva foi. Cadê? Luva. Tentar fazer a bota. A bota foi. Agora, amuleto. Foi. Aqui, por último, quase o último, né? Que falhou o outro. O anel. E agora a gente volta no capacete, que tinha falhado. Vamos. Foi. Pronto. Temos aqui, bonitinho, o set todo. Uma coisa legal também que eu vou falar para vocês aqui é sobre o rugilo de montaria, tá? Lembrando que vai ser a primeira parte, a gente falando sobre o rugilo de montaria. E depois, quando a gente tiver gold e itens, a gente vai falar sobre o restante dele, tá? O que acontece? Por acaso, hoje, hoje, que caiu no dia 8, você, aqui no login diário, no caso, o bônus diário, você pega aqui 150 cupons, no caso, vezes 100. Ok? Então, no total, dá 15 mil cupons. E o que isso aqui vai ajudar a gente? Isso aqui, ó. Nós vamos vir aqui em loja, cupons, e vamos comprar aqui o rugido da montaria, ok? Vamos daqui comprar. Então, compramos. É bom que ele, você não precisa fazer nada. É só o fato dele estar na sua bolsa que você ganha atributos, tá? Ó, eu estou aqui com... Ó, 8 mil de HP e deu uma melhorada nos outros atributos, ok? Ó, 10 aqui, crítico, esquiva, acerto, tudo isso aí, tá? Que nós ganhamos aí. Ó, mil de esquiva, mil de acerto, mil de crítico, esquiva e acerto, 1% de velocidade de ataque, encantamento e movimento, 10 pontos de força, inteligência, agilidade e resistência, tá? Tirando que mais mil de HP e mil de MP. Esse aqui é o nível 1, tá? É só desificar aqui no teu inventário que vocês já ganham, tá bom? Era basicamente o vídeo que eu queria mostrar pra vocês, essa diquinha aí, pra vocês ficarem por dentro. Isso aí, é um vídeo bem curtinho mesmo, não tem muita coisa pra fazer. Tá? Eu aconselho vocês fazerem essa DG do 20, por quê? Porque vocês começam a coletar uma quantidade de cristal purificado. Ok? Era pra 35 aqui, mas o Bor me matou uma vez e aí já viu, né? Então, vocês já tem isso aqui. Outra coisa que eu sei que vocês pegam o level 20, vocês vêm aqui, ó, login de 7 dias e pega 10 expansão de cofre de equipamento, cofre normal, inventário e 10 AFK. Isso vai ser de extrema utilidade, ok? Então, façam isso aí. Outra coisa também que vocês podem abrir o pacote free, eu abri o meu, não lembro, não vi aqui o que eu ganhei. Ah, olha o que eu ganhei. Ganhei o Titã Gorila. Porra! Isso é bom pra cacete. E a gente já começa aí com uma coisinha melhorzinha, tá? Titã aqui bonitinho. Ele não é melhor. Não é a mesma coisa do que o Gorila. Então, nós ganhamos aqui isso aqui. Aqui a gente pode jogar fora. Tá? Isso aqui a gente guarda, vai que a gente possa vir a usar em algum momento. Tá? Mas, por enquanto, é isso aqui, ó. Ganhamos o Titã Gorila. Uma excelente aquisição, porque deixa a gente muito mais perto do Asa Infernal. Tá? Bom, feitos isso, deixa eu ver se tem mais uma coisa pra falar pra vocês aqui. Não, 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 não. Tá, é só isso mesmo. Então, gente, já temos aqui, já estamos começando a ficar um pouco mais forte. Isso no level 20, hein? E pra quem for guarda, tiver em dúvida no que colocar, faz o seguinte. Eu vou fazer dessa forma e depois eu vou modificar. Eu vou botar em Full Força, tá? Eu aconselho você colocar, se você for de ataque físico, você coloca em Full Força. Se você for de ataque mágico, você bota em Full Inteligência. Quando vocês chegarem no nível 150, vocês resetam o atributo, tá? Resetam esse atributo e colocam Full Agilidade. E aí, fica Filé. Filé, 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 ok? Só pra gente poder upar mais rápido e ter um pouco mais de ataque, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Esqueçam de dar um like e compartilhar na rede de sucesso. Valeu, galerinha. Partiu. Fui. Fui.